Gente, não é que o Globopray tá vindo aí com uma manobra que eu acho um pouco arriscada envolvendo essas novelas mexicanas, essas novelas brasileiras essas novelas aí não é que eles querem atrasar a exibição dos capítulos? atrasar? Como assim? Vou contar pra vocês agora mas antes eu quero a sua inscrição aqui no meu canal, então se inscreva ative o sininho de notificações deixe o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e não se esqueça de dar uma passada também no meu Instagram que é fã do Bom Dia Oficial e vai, só quero ver você batendo continência lá todo dia, ai ai, atentado, tu se não for lá pra tu ver que vai nascer três sols na tua cara enfim, dá uma olhadinha aí, viu gente, daqui a pouco eu tô de volta pessoal, a Globo planeja mudanças no Globopray para reverter a queda de audiência na TV o canal está pensando em atrasar o tempo de disponibilização de uma novela inédita no streaming o atraso pode ser de 24 horas, 7 dias ou até 30 dias após a exibição do capítulo do dia não tinha dor na telinha eu acho uma excelente ideia porque eu acho que realmente muita gente deixa de assistir a novela por conta de saber que vai ser disponibilizada no Globopray no Globopray não tem anúncio nem nada então eu acredito que eles deveriam sim fazer algo em relação a isso eu não sei se atrasar 30 dias 30 dias e 7 dias eu já acho um absurdo mas talvez 24 horas ou 2 dias talvez seja realmente melhor e o que vocês acham? comenta aqui e aí, o que vocês acharam dessa notícia? me conta aqui embaixo que eu quero saber, tá? é, Chiusa, a gente se encontra em breve gente, não se esqueça de se inscrever, tá? e é isso aí daqui a pouco eu volto com uma notícia aí bastante legal e vou ver na Globo ou não depende muito do que você acha, né? porque tem gente que não gosta da Globo, então mas eu sei que a maioria que me assiste aí gosta da Globo, então tá tudo bem se não tiver tudo bem, problema seu fazer o que, né? se você não gosta ai, ai